Tá aqui Dona Mariana, tá aqui. Me deixa ficar com ela Dona Mariana. Me deixa ficar com ela. Fica lá na sala rezando pra Nossa Senhora do Bom Parto que eu se ajudo a mais. Não, mas... Ô, 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 onde a gente acha? Mas eu nunca quis rezer nessa minha vida. O que a gente acha esse maluco agora tá aprontando? Eu sei se é caro, Edith. Ele está acostumado a fazer essas coisas. Você não lembra quando ele deu aquele monte de volta com o helicóptero por cima de toda a cidade? Estou me dando um arrepio. Olha lá! Protege ele, meu Deus. Protege ele. Ai, Farcone, pede para ele parar. Farcone, pelo amor de Deus, pede para ele parar. Calma, Edith. Calma que está tudo sob controle. Calma. Você precisa arrumar um jeito para anular esse casamento, Paulo. Antes de qualquer coisa, eu quero conhecer essa moça, Célia. Eu não preciso conhecer essa moça para saber que se trata de um golpe do baú. Ele me falou no telefone que ele ama essa moça, Célia. É uma dessas vadiazinhas com cara de santinha. que ficam atrás de otários como o nosso filho para se dar bem na vida. Não é possível que você seja tão inocente assim. Ele prometeu que contaria toda essa história quando nós chegássemos lá. Agora, é preciso ter paciência, Célia. Se você oferecer dois, três milhões, ela larga dele no ato. E depois vamos falar a verdade. Trocar a filha do Jorge por uma caipira. Pelo amor de Deus. Força, força, força. Força, força, força. Força, força, força. Agora, respira. 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 Isso não é coisa para a moça sorteira. Agora, você se preocupa com ela agora, pelo amor de Deus. Agora a cabecinha dele está aparecendo. Respira, agora está vindo, está vindo. Está vindo, está coroando aqui. Está coroando, está aparecendo. Tem força. Força. Mas força. Força. Força, força. Força, força. Isso. Isso. É isso. 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 Mas você esquece o que está fazendo. Amém. Isso. Que lindo. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Isso. Quero ver. chora, 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 é, aqui ó, fruto do pecado original, bendito seja esse fruto, ai ó, teu filho, toma aqui ó teu filho, ai ó, que lindo, Meu filho nasceu, mãe. Meu filho nasceu. Meu filho nasceu. Meu filho nasceu. Meu filho nasceu. Eu sou gerardão, um molecão grandão. É o molecão. E a Maria Rosa, como é que ela está aí? Está esperando você. Nasceu meu filho, Vigênia. Nasceu meu filho e é o molecão, Vigênia. É o molecão. Não, 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 não. Eu estava morrendo de preocupação com você, meu amor. Foi tudo bem, Geraldo. Eu só preciso descansar um pouquinho. É. Você é maluca, mulher. Eu queria inaugurar aquela bendita ponte, o aeroclube, Geraldo. Juro que eu queria. É. Mas ele não quis esperar, nem meu. Você já viu ele? Está terminando de trocar ele aqui. Vem, vem, Geraldo. Vem, vem. Vai. Olha só. Ué. Ué, mãe. Mãe. Não tem para acreditar, né? É. É tão pequenininho. É. Olha aqui o teu fio. Bonito. Ô, meu filho. Forte, saudável. Com a graça de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Amém. 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 Amém, Maria. Amém. 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 Todo mundo. Dona Mariana. O que é que foi, minha filha? O que é que foi? Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Não tem de que, não. Não tem de que. Eu vou ver se eu consigo pegar lá o finalzinho da inauguração. Vocês fiquem tudo com Deus. Amém, Maria. Obrigada, Maria Rita. Muito obrigada também. Muito obrigada. Muito obrigada, docente. Muito obrigada. Obrigada. Parece. E com o sangue dos Pereira e dos Valfredo nas vias, ele vai ser o melhor prefeito que essa cidade já teve. Geraldo, o menino acabou de nascer. Daí, que tem. Vem. Vai pra mim. Tá bom. E aí? Vai. Eu sou. Eu não é? Eu não vou me arrepender nunca Nunca, Maria Rosa De ter corrido a vida inteira atrás do céu E eu não vou me arrepender nunca De ter deixado você me alcançar, Geraldo Eu vejo o papel da mamãe Você está com ciúme já?